O Instituto Votorantim celebra 10 anos em 2012. Ao ser criado, tinha o objetivo de elaborar diretrizes para orientar o investimento social das empresas do Grupo Votorantim, uma das maiores corporações do Brasil, presente em quase 300 municípios e outros 20 países, com atuação nos setores de cimentos, metais, energia, siderurgia, celulose, agroindústria, entre outros. Em sua estratégia, o Instituto passou a fortalecer os valores da Votorantim e definiu a juventude como prioridade. Desde então, profissionais das unidades passaram a ser capacitados para gerir o investimento social com autonomia em cada uma das localidades de atuação do Grupo. Atendendo aos diferentes cenários existentes, uma linha de investimento social foi traçada para todos os negócios da Votorantim. Metodologias exclusivas e programas sociais foram desenvolvidos para apoiar as unidades, assim como princípios de sustentabilidade que se desdobraram em metas para as empresas. Com o passar dos anos, a estratégia evoluiu do repasse de recursos aos projetos para a administração integrada dos investimentos, visando o desenvolvimento local e o sucesso das operações. Frente aos novos desafios sociais e dos negócios, hoje, o Instituto atua para assegurar que a presença de uma unidade da Votorantim alavanque a qualidade de vida nas comunidades, o que se reverte também em um ambiente melhor para as empresas, com equilíbrio para as partes. O foco de atuação agora é o desenvolvimento local, trabalhando nos seguintes eixos estratégicos. Pessoas, economia, diálogo e engajamento e fortalecimento institucional. O Instituto assumiu também o papel de articulador entre empresas, comunidades e poder público. Dessa forma, ressalta a importância da ação conjunta de todos os setores da sociedade. Em uma década, milhões de pessoas foram beneficiadas em mais de 300 municípios do Brasil e há ainda muito mais a ser feito. Com a expansão e internacionalização do Grupo Votorantim, a atuação do Instituto vai acompanhar o crescimento e estar lado a lado dos negócios. O Instituto Votorantim reafirma à sociedade a missão de fazer da vida comunitária um ambiente propício para desenvolvimento social. Instituto Votorantim, criando rotas para o futuro.